Olá pessoal e bem vindos a mais um vídeo da série sua batalha Beyblade Hoje teremos a batalha entre Diablo Nemesis, Earth Eagle e Phantom Orion E os nossos 10 salves de hoje vão para E no final do vídeo teremos mais salves e também vamos divulgar os 14 combos que já foram aprovados para o terceiro torneio Beyblade combo entre inscritos Estamos convocando os dois primeiros que ficaram na lista de reserva para que entre em contato e mande o seu combo O prazo para mandar é até amanhã e depois vamos chamar o próximo da lista Para saber quem está na lista de reserva é só assistir o vídeo do sorteio Grande abraço a todos e vamos continuar com a batalha E aí Fui 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 Oh, 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 hey, oh, 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 oh. I won't leave and I'll come back anymore. Oh, 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 oh. You will feel the way you've been treating me. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí